Ó, uma palma da mão lá em cima assim ó, uma letra, ô glória Eis que surge um povo forte, revestido de poder E não teme nem a morte, quem a ele pertencer E terá suprima e sorte, pois com Cristo ao seu pai Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais O cenáculo reunido, o poder buscado então Pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Este povo despedido são discípulos de Jesus Pelo mundo perseguido por levar a sua cruz E Jesus maravilhoso proclamando aos outros Mas poderás então dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Oh não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus Oh não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus Dono que te para de toso Dá-te a visões do céu E Jesus maravilhoso proclamando aos outros Mas poderás então dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Amém, glória a Deus Podem sentar É isso aí, esse é o povo revestido de poder